Muito bem, meus caros, olha só, todo mundo sabe que TR é unificado, a gente sempre tem o quê? A gente sempre tem questõezinhas um pouco mais técnicas, um pouco mais avançadas sobre responsabilidade civil do Estado e responsabilidade civil do servidor público. Esse tema é bom, hein? Então, meus caros, bora fazer agora aquela aula revisão e vocês que já estão assistindo aula comigo há mais tempo já sabem que nós vamos ter agora o texto do Word que eu vou trabalhar junto com vocês. Nós vamos montar o texto juntos e vai ficar aí disponível para todo mundo depois do encerramento da aula, valeu? Então, vamos lá, meus caros, começando, vamos trabalhar aqui este tema fundamental, que é justamente a responsabilidade civil do Estado e do servidor público. Essa parte do servidor público é mais importante do que a do próprio Estado, né? A gente sabe disso. Mas temos que ter um início, temos que bolar primeiro um, uma lógica, eu preciso construir com vocês na cabeçola de todo mundo como é que é a responsabilidade do Estado. Então, primeira coisa, eu quero colocar para vocês, para ficar bem claro, né? A quem as regras públicas são aplicadas, né? Então, primeiro eu vou dizer para quem. Peraí, pessoal, eu não tenho essa formação em direito, não sei se eu estou entendendo. Seguinte, meus caros, existe uma regra comum, que a gente chama de regra privada, regra geral, certo? E também existe uma regra pública especial, tá? Só para vocês entenderem o elemento básico. Regra pública não tem nada a ver com as regras privadas. É um outro universo, é uma outra forma de se responsabilizar alguém por danos que esse alguém tenha causado. Então, a primeira coisa, eu vou dividir com vocês, quem responde por cada uma das formas. Depois eu explico as formas, para que daí, então, a gente possa falar como é que é a responsabilidade do servidor em si. Vamos lá? Então, é só, meus amigos. Retomando o raciocínio. Então, quando eu falo a quem se aplicam as regras públicas, vamos lá. Em primeiro lugar, obviamente, essas regras são aplicadas a... Opa, a Y, não. Todas as pessoas políticas. Você sabe quem são as pessoas políticas, né? Já falamos várias vezes. Então, você completa aí no seu caderno. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, as pessoas políticas, quando precisarem ser responsabilizadas por danos que elas causem, elas vão responder por essas regras públicas. Depois, todas as... Todas as autarquias, gente, de todos os tipos. Então, aqui no meu resuminho, eu coloco todas as autarquias e no seu caderno você completa. Todas as autarquias de todos os tipos, incluindo, portanto, as autarquias comuns, como é o caso do INSS, do INCRA, as autarquias especiais de ensino, que são as universidades públicas, né? USP, entre outras e tal. E também as autarquias especiais de fiscalização profissional. Agora, meus caros, você colocou estas na complementação e deixa eu te explicar uma coisa a mais. Além dessas, quem que nós também vamos colocar nas regras das autarquias especiais? Complete agora o seu caderno aí, gente, com algumas que são mais chatinhas. As agências reguladoras também respondem pelas regras, porque são consideradas autarquias especiais. Agências reguladoras. A gente tem ainda, meus caros, algumas autarquias de atividades constitucionais. E você vai colocá-las aí. É o caso do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, certo? E também a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, se tivermos que responsabilizar essas autarquias por eventuais danos que elas tenham causado e tudo mais, nós vamos colocar aí. Agora vem a última das mais chatinhas. É o caso das entidades de fiscalização de profissões regulamentadas, certo? Ou seja, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que é o CREA, né? Todos esses. Perfeito? Professor, como é que fica a OAB? Puts! Essa é a pedra no sapato. Porque a OAB, gente, ela tem mania de dizer que ela não é mais autarquia. E de tanto ela falar isso, o Supremo acabou concordando e acabou dizendo que a OAB é um ente sui generis. É um ente de gênero especial, de gênero próprio, né? Bom, nessas circunstâncias, o que vem acontecendo na prática é o seguinte. A OAB, ela vem respondendo pelas regras privadas, a não ser que caracterize relação de consumo. Como é o caso, por exemplo, de advogados, certo? Que são consumidores, digamos assim, de certos produtos e certos serviços que a OAB presta para eles. Então, a OAB é a pedra no sapato. Vamos rezar para não perguntarem da OAB. As bancas têm tido piedade dos candidatos e não têm perguntado da OAB. Mas se vier a perguntar, a gente responde do jeito que eu te falei agora. Legal? Mas, gente, na linha de baixo, anote com asterisco, por favor. Por favor, agências executivas não estão incluídas nessa regra porque não são consideradas autarquias. As agências executivas, meus amigos, são ou autarquias comuns ou fundações públicas comuns que assinam contratos de gestão com o Estado ou outros contratos parecidos com os contratos de gestão. E aí, nestas circunstâncias, presta atenção, agências executivas respondem pelas regras do direito público não por serem agências executivas, mas por serem autarquias comuns. Pera, professor, não ficou muito claro. Então, vamos lá, repetindo. Quais são as autarquias que respondem pelas regras públicas? Autarquias comuns. Autarquias especiais de ensino superior. Fundações, universidades e tudo mais. Agências reguladoras. Entidades de fiscalização de profissões regulamentadas. São os conselhos regionais. Quem mais, meus amigos? Autarquias de atividades constitucionais. É o CAD, CVM, entre outras. E, por fim, fizemos agora uma análise que, no caso de agências executivas, elas respondem pela regra pública, não por serem agências executivas. Elas respondem pela regra pública porque são, na origem, autarquias comuns que assinaram um contrato de gestão. Legal? Com o Estado. Já? Voltando para o nosso texto. Quem mais? Vamos colocar aqui. Item 3. As fundações públicas. Estas também vão responder pelas regras públicas. as pessoas políticas, as pessoas políticas, as autarquias e as fundações públicas. Agora, nós vamos colocar, senhores, aqueles que são pedras nos sapatos da galera. Item 4. Para o STF, senhores, as empresas públicas prestadoras de serviços públicos também vão entrar nessas regras em virtude do fato de serem prestadoras de serviços públicos e, portanto, elas acabam sendo praticamente equiparadas às autarquias. Legal? Quem está de fora dessa regra? Veja. Nós deveríamos colocar de fora dessa regra todos os demais, né? Mas não é bem assim. Olha só. Asterisco novamente. Item 5. Cuidado agora, hein? Cuidado agora. Presta atenção. As... As... As concessionárias e as permissionárias de serviços públicos. Legal? Então, empresas de ônibus, né? A empresa de energia que distribui energia, a empresa que distribui água, né? As concessionárias, né? As concessionárias que administram rodovias e tudo mais, mas presta atenção. Desde que... Olha que importante. Desde que sobre danos decorrentes da exploração da atividade pública... Que foi a elas, né? Que foi a elas, né? Delegadas. Sabe o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte. Presta atenção. Uma concessionária pública, tá? Uma concessionária pública, tá? De rodovia, de energia, né? Ela responde pelas regras públicas? Sim. Se ela causar danos na prestação ou exploração da atividade pública, o Estado delegou pra elas no contrato de concessão ou de permissão, tá? Agora, uma concessionária de serviços públicos tem a sua viatura lá, né? Por exemplo, a companhia de energia elétrica, que é uma concessionária, tá? O carro da companhia de energia elétrica causa um acidente de trânsito, meus caros. E aí? Responde pela regra pública ou responde pela regra privada? Ou ainda, a concessionária de serviços públicos assinou um contrato de financiamento na compra de equipamentos perante uma empresa, né? E causou danos nesse contrato. Responde pela regra pública ou pela regra privada? Pensa comigo. A concessionária faz o quê? Ela distribui energia elétrica, certo? Portanto, dirigir veículos não é o serviço público que foi delegado. Financiar equipamentos numa fábrica não é serviço público que foi delegado. Então você tem que ter muito raciocínio na hora e as bancas adoram essa pergunta. Então as concessionárias, as permissionárias e os demais entes privados que prestem ou explorem serviços públicos, foram delegados, respondem pelas regras públicas, desde que o dano que eles tenham causado a alguém esteja diretamente ligado à prestação do serviço ou atividade pública. Então, acidente de trânsito, em regra não. Financiamentos, em regra não. Por exemplo, vai. Um agente público da concessionária, quer dizer, um empregado da concessionária xingando uma pessoa na rua, causando danos morais. Tem nada a ver com a prestação. Então, nesses casos, elas respondem pelas regras privadas. Agora, se estiver ligado à prestação da atividade pública, aí respondem pelas regras públicas. A vítima, no caso das concessionárias e das permissionárias, ela precisa ser usuária do serviço público? Isso é pegadinha. Escreva com asterisco e letras maiúsculas no seu resumo. A vítima não precisa ser usuária. Basta que o dano causado decorra da prestação do serviço público. Você vai colocar agora dois exemplos super explorados nas provas. Coloque aí, exemplos. Um, pedestre caminhando na calçada tranquilamente e o pneu de um ônibus de uma concessionária se solta, atinge o pedestre e quebra a perna dele. Pedestre é usuário de ônibus? Não, ele está andando na calçada. Agora, o acidente que causou o dano decorre da prestação do serviço público delegado? Decorre. Então, nesse caso, a empresa de ônibus responde pelas regras públicas do Estado, ainda que a vítima não seja usuário. O outro exemplo super explorado, hein? O rapaz está atravessando a rua e enquanto ele espera o farol fechar, o semáforo fechar para ele atravessar, ele se encosta num poste. O poste de energia elétrica está com problemas e o rapaz toma um baita de um choque elétrico violentíssimo e quase morre. Amigos, o pedestre que vai atravessar a rua está sendo usuário do serviço de distribuição de energia elétrica? Não. Agora, o dano que ele sofreu é decorrente da prestação do serviço de energia elétrica? É. Então, nesse caso, a concessionária de energia também responde pelas regras públicas. Capitou, né? Então, fixe bem essa regra. Gente, isso aí é super, super explorado nas provas. Valeu? Continuando agora o nosso resumo, que eu coloco aqui o tema central e vocês vão completando no caderno de vocês. Olha lá. Segunda coisa que eu quero fixar com vocês agora é... Opa, 20 não, né? É letra O para fazer segundo. O professor está doidão. Valeu. Pronto. Olha lá. A segunda coisa que eu vou trabalhar com vocês agora é... Regras públicas. Quais são essas regras públicas, meus amigos? Que vão incidir sobre todos esses que nós listamos agora. Aí alguns falam... Professor, eu vou prestar a TRE. Eu fiz direito há 13 anos atrás. Não lembro uma patadinha. É possível, né? Ou então, professor, o TRE vai abrir alguns cargos para nível superior ou nível médio e que não exige formação em direito. Então, eu não sei do que você está falando. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o que é a regra pública. Aí eu vou dar um espacinho e, dentro dos parênteses, eu vou comparar com a regra privada para vocês saberem como que é e como que não é. Né? Esse seu material vai ficar supremo. Vamos lá? Olha lá. Pimba! Vamos trabalhar como que é agora esta regra pública e a sua diferença para a regra privada. Então, a primeira coisa na regra pública é o seguinte. E o dano decorre de ação ou omissão. Por que isso, gente? Por quê? Para o STF, não existe mais a diferença essencial quando o dano é causado por ação ou por omissão. Então, se o dano decorrer de ação ou omissão desses camaradas acima, nós vamos aplicar a mesma regra, STF, aplica o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, o ente público responde por danos que ele ou seus agentes causem a alguém. Repare que é ele e que o ente público ou seus agentes causem a alguém. Perfeito? Tanto na ação quanto na omissão. Vamos aplicar as regras que vamos agora passar a pontuar abaixo. Legal? Qual seria a diferença disso, gente, para o chamado regime privado? Por enquanto, o que nós estamos escrevendo não é tão diferente do regime privado, porque se nós tivermos pessoa física, que também é chamado de pessoa natural, ela responde pelos seus danos. E se nós tivermos uma empresa, a empresa também responde pelos danos que os seus empregados causem. naquela história que vocês aprendem no direito civil, de culpa em eligendo, culpa em vigilando, que são os termos em latim. Legal? Então, por enquanto, não temos lá muitas diferenças. Agora vamos começar, né, alguns detalhes próprios. aqui, ó, culpa, culpa doente público, agora que eu vi que o ar ficou minúsculo, ó, culpa doente público ou de seu agente. seguinte, regra pública diz que a vítima não precisa provar, pois é presumida, ok? Então, a vítima não precisa provar a culpa do ente público ou do agente público, quando eles causarem danos nestas regras. Ela é presumida. Professor, presunção absoluta ou relativa? Ótima pergunta. Coloca aí que é. presunção relativa e o ente público ou, aliás, o ente público poderá tentar fazer contraprova, mas entenda, gente, entenda o que você está escrevendo. Quando a gente coloca isso, quer dizer o seguinte, eu sofri um dano. Eu fui colocar a mão no poste para esperar para atravessar o farol, né, já atravessar na faixa de pedestre, tomei um choque. Eu falo, ó, a culpa é da empresa, não quero nem saber. A empresa que pode falar, não, peraí, calma, né, a culpa eu acho que é do maldade, eu vou tentar provar que a culpa é dele, dele ter tomado um choque por ter apoiado a mão num poste. Eles podem tentar, mas eu não preciso provar que a culpa é deles, tá? Não preciso, beleza? Agora, dando sequência aqui, olha só, gente, que coisa importante. Então, a culpa é do ente público ou, né, ou do seu agente, quer dizer que a vítima não precisa provar, pois é culpa presumida, né? O Estado vai poder tentar fazer uma contraprova. Atenção agora. Porém, quando a vítima alegar que o dano decorreu de omissão, olha isso aqui, quando a vítima, né, alegar que o dano decorreu de omissão ou uma fé específica de um certo agente público, que a vítima tem apontado como causadora do dano, nesse caso, o STF ainda mantém que se tratará, né, tratará de responsabilidade subjetiva do Estado. Ah, peraí, gente, esqueci de falar isso antes. Não é tatará, né? É trótará. Ó, corrija aí que eu vou corrigir aqui, tá? Então, quando a gente fala que a culpa é presumida, esqueci de colocar isso aqui, gente. Então, ó, quando a culpa do agressor é presumida, a gente diz que é uma responsabilidade do tipo objetiva. Ok? Então, passa a ser um caso de responsabilidade objetiva, porque a vítima não precisa provar a culpa. Agora, veja o que você escreveu aqui, que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e pode aparecer nas provas, né? Olha aí. Quando o agente, quando a vítima decide alegar, decide provar que tudo decorreu de omissão ou uma fé específica de um determinado agente público, então, nesse caso, meus amigos, o STF fala aqui, será responsabilidade do tipo subjetiva. Isso vai mudar algumas coisinhas que ainda vamos tratar mais pra frente. Legal? Então, ó, fixa aí na sua cabeça. Regra, responsabilidade objetiva. Regra, tá? Então, se a vítima não quiser nem falar de culpa, quem causou, quem não causou, por que aconteceu aquilo, não precisa. Não precisa. Então, regra é objetiva. Porém, se a vítima falar, olha, eu sofri um dano por culpa exclusiva desse servidor público aí, que foi omisso, ou que agiu com uma fé assim, 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 papapapá, então, se a vítima preferir fazer dessa forma, o STF entende que, nesses casos, a responsabilidade migrará para o modelo de responsabilidade subjetiva. mas é bem na exceção mesmo, tá? Professor, eu tenho aqui anotações antigas, né, no meu caderno de folhas já amareladas, e antigamente a gente dizia o seguinte, né, que a responsabilidade por omissão é subjetiva. Pois é. Então, isso era um entendimento antigo, antigo, certo? E agora o STF já reviu. Vamos voltar para o texto? Vamos lá? Vamos lá, então. Vai lá pegar. Olha lá. Próxima coisa agora, senhores. Depois de ver que a culpa é presumida, letra C. Vamos agora falar sobre... Nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Nexo de causalidade. Ou seja... Olha lá. A vítima tem que provar que o dano que sofreu decorreu de algo que o... Ente público... Ente público... Seu agente fez ou deixou de fazer. Eita, ficou estranho. Eita, ficou estranho, deixou, hein? O seu agente público fez. O seu agente público fez. Que sofreu decorreu de algo que o ente público ou seu agente... Ai, meu Deus do céu. Ou seu agente fez ou deixou de fazer, certo? Então, isso é aquilo que a gente fala sobre... Nexo de causalidade. Então, a vítima tem que provar. Tem que provar. Legal? Se a vítima não provar, ela não vai ganhar a ação. Ela tem que provar que o dano que ela está alegando, que ela sofreu, decorreu disso. Certo? Toma muito cuidado agora com isso aqui, ó. Porém, nos casos de danos radioativos nucleares e atos de terrorismo. Contra a aviação civil? Professor, ato de terrorismo contra a aviação civil? Pois é, meus caros. A data 11 de setembro diz alguma coisa pra você? Você lembra que há uns 13 anos atrás, um barbudo com um complexo... Não é 13? Não. 23 anos atrás, né? Ah, agora eu esqueci. Um barbudo com um complexo de tatu, porque ele vive nas cavernas do Afeganistão, chamado Bin Laden. Ele sequestrou... Ele não, né? Os agentes dele sequestraram dois aviões e jogaram os dois aviões nas torres gêmeas dos Estados Unidos, em Nova Iorque. Lembra disso? Pois é. E isso daí é um ato de terrorismo, certo? Praticado contra a aviação civil. Se a mesma coisa acontecer aqui no Brasil, aí, nesse caso, a responsabilidade é objetiva do Estado e não é necessário provar o nexo de causalidade. Não é necessário. Show? Continuando aqui, gente. Então, nesses casos, não precisa provar o nexo de causalidade. Sabe como é que chama isso? Isso se chama... É a responsabilidade objetiva integral. Por quê? Porque não precisa provar o nexo de causalidade. Legal? Então, olha lá. A culpa não precisa provar é presumida. O dano tem que decorrer de uma ação ou omissão e tem que provar o nexo de causalidade. Joia? Precisa provar que foi ilícito? Não. Olha aqui, olha. Peraí, deixa eu colocar a vítima, né? Ilicitude do ato. A vítima não precisa provar que o ato é ilícito ou ilegal. Não precisa, entendeu? Não precisa. Agora, se o Estado decidir falar, né? Não, é um agente público, não cumprindo o dever, tal, é outra coisa. Mas a vítima não precisa provar isso. Perfeito? Então, quando eu falo pra vocês de regra pública, regra pública são estes quatro elementos. Tá bom? Agora, meus amigos, nós vamos voltar pra esse texto, tá? Eu não vou escrever a regra privada pra comparar. Eu vou te explicar. E você vai anotar no seu caderno. Tá bom? Vamos lá? Então, começando agora, pra ficar bem claro qual é a diferença da regra pública para a regra privada. Olha lá, letra A, como eu já expliquei antes, não tem diferença. Não existe diferença. Então, pra que você possa cobrar, né, uma indenização contra alguém, você precisa provar que você sofreu um dano por culpa, né? Porque se alguém te causou esse dano. Ponto final. Letra B, culpa do ente público ou do seu agente. Isso aqui é totalmente diferente no caso da responsabilidade do tipo objetiva. Então, no caso da letra B, você coloca um parênteses ao lado e escreva. Na responsabilidade civil privada, que é entre você e pessoas naturais ou empresas, digamos assim, comuns, né? Na responsabilidade civil privada, a vítima tem o dever de provar, tem o dever de provar a culpa de quem lhe causou o dano, tá bom? Então, a vítima tem o dever de provar isso, perfeito? Ponto. Mesma linha. A vítima só não precisará provar a culpa na responsabilidade privada quando houver, coloque em maiúsculo no seu caderno, quando houver relação de consumo, gente. Então, quando a pessoa for consumidora, né, Então, você é cliente da empresa, você consome os produtos que a empresa fabrica, né, coisa assim, quando houver relação de consumo, aí a vítima não precisa provar a culpa, mas não que isso represente regra pública, não. A vítima não precisa provar a culpa por causa do código de defesa do consumidor. Legal? Legal, letra C, gente, nexo de causalidade. No direito privado, né, na regra privada, a vítima sempre precisa provar o nexo de causalidade. Então, ainda não existe, né, de uma forma, assim, amplamente consagrada, na regra privada, uma responsabilidade integral. O direito civil está começando a elaborar isso naquilo que se chama teoria do dano pressuposto, tá? Mas ainda não está consagrado, não vai cair na sua prova. E, por fim, ilicitude do ato. No direito privado, a vítima deve provar, deve provar, tá? Ela está obrigada a provar a ilicitude do ato de quem lhe causou o dano. Ela tem que dizer, olha, isso aqui que o cara fez é contra a lei, ele não podia ter feito isso. Está fora do padrão, está fora da regra, não poderia ter feito dessa forma e por isso que ele tem que ser punido. Show? Muito bem, gente. Além de saber quem está na regra e além de saber como é que está a configuração de tudo isso hoje, temos que trabalhar agora os meios de defesa, os argumentos de defesa que são permitidos na regra pública e na regra privada. Vamos lá? Então, vem comigo e bora trabalhar. Então, visto isso, puli duas linhas e vamos lá. Item terceiro. Meios de defesa. Quando eu falo meios de defesa, eu quero dizer os argumentos que podem ser ditos. Os argumentos. Legal? Pensa aqui. São os argumentos. Jóia? Então, gente, quer dizer que nós vamos ter meios que são específicos do direito público e meios que são próprios do direito privado. Beleza? Então, vamos trabalhar isso exatamente agora. Valeu? Então, meios de defesa. Tá bom? Pulo uma linha. Letra A. Ficou maiúsculo. Até doravante essa não estava, né? Pronto. Letra A. Coloca aí. Primeira coisa. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Anota aí no seu caderno, tá? O Estado ou o ente público que está sendo acusado, ele pode provar que a vítima está sofrendo esse dano por culpa exclusiva dela mesma. Ela que agiu de maneira totalmente equivocada, ela que agiu de maneira totalmente equivocada e ela causou o dano sobre ela mesmo. Por exemplo, o garoto empinando pipa, a pipa enroscou no fio elétrico da companhia de distribuição de energia e o moleque ficou puxando a linha para ver se soltava a pipa até tomar um choque. Culpa exclusiva da vítima, né, gente? Outro exemplo. O camarada entra no ônibus para caminhar, para fazer as coisas, né? E aí ele não segura em nada dentro do ônibus, ele não senta. E aí a porta está aberta, ele decide pular do ônibus em movimento sem pedir para o ônibus parar. De quem que é a culpa? É do cara. Beleza? Então, culpa exclusiva da vítima. Jóia? A letra B. Outra coisa que o Estado pode tentar provar é o seguinte. Coloca aí. Caso furtuito ou força maior. Isso quer dizer que o Estado pode provar, ou querer provar, né, que aquele dano decorreu de um caso fortuito, né, um efeito da natureza, alguma coisa assim, ou de força maior. Quer dizer, uma multidão incontrolável, causou dano, alguma coisa assim, perfeito? Caso fortuito ou força maior. A terceira forma que o Estado pode tentar evitar, né, a sua responsabilidade vai ser se ele provar o seguinte. Se ele provar que ocorreu, uma coisa que a gente chama de fato de, fato de terceiro. O que que é fato de terceiro, professor? Ué, simples. Quando o Estado vai lá e demonstra, fala, olha, o agente público ou o ente público foram envolvidos numa situação que o terceiro criou por culpa exclusiva dele. Tá? Por culpa exclusiva dele. Como assim, professor? Professor, por exemplo, gente, por exemplo, a viatura de polícia que atropela o pedestre. O Estado tem que pagar? Em regra tem, né? Porque se o cara é um pedestre e foi atropelado na calçada pela viatura de polícia, é culpa do Estado. Certo. Agora, por que que a viatura de polícia foi parar em cima da calçada? Ah, a viatura de polícia foi parar em cima da calçada, gente. Porque um caminhão em altíssima velocidade bateu na viatura de polícia que estava estacionada e arremessou esta viatura sobre a calçada e aí, nesse caso, aquela vítima foi atropelada pela viatura. Entendeu? Então, nesse caso que eu estou contando do caminhão, pensa comigo, gente. Se é viatura de polícia, se é carro particular, né? Se fosse uma pedra, se fosse uma caçamba de entulho, daria na mesma. Concorda? Porque a culpa é do caminhão em altíssima velocidade que colidiu com aquela coisa que estava parada e arremessou a coisa parada sobre o pedestre. Perfeito? E a última forma aqui, gente, que nós vamos encontrar é aquilo que a gente chama de... Fato do príncipe. O que é o fato do príncipe, gente? Anota aí. Fato do príncipe significa que o Estado precisou tomar uma atitude, proibindo, interferindo, tal, no interesse ou no atendimento de necessidades, emergências ou urgências da coletividade. Quer ver o exemplo? Se o Estado manda cortar a água de um certo bairro sem nenhum motivo, e nesse bairro uma lavanderia vai à falência, a culpa é do Estado? Claro que é. Ele mandou cortar a água no bairro sem nenhum motivo. Então aí o Estado tem que indenizar, certo? Agora, gente, e se naquele bairro... Deixa eu voltar pra cá. Naquele bairro... Ocorreu o rompimento de uma tubulação por causa de um pequeno terremoto, e o Estado precisou interromper o abastecimento durante 15 dias pra refazer a tubulação pública. Nesse caso, se a lavanderia falir, a culpa não é do Estado. Entendeu? Outro exemplo, gente. Durante a pandemia, será que pousadas nas praias e hotéis menores nas praias faliram? Ou vários devem ter falido. Por quê? Porque o Estado foi obrigado a proibir as pessoas de frequentarem as praias durante um certo tempo, em virtude da pandemia. Faliu por ordem do Estado? Faliu por ordem do Estado. O Estado tem que pagar? Não. Não, não tem. Porque aqui é um fato do príncipe, certo? Agora, gente, se o Estado decide fechar uma praia, uma praia específica, sem nenhum motivo relevante, ah, eu quero fechar essa praia porque o U2 foi que quer fazer um show aí daqui a dois meses e eu quero deixar a praia intacta pro U2 fazer o show. É relevante isso? Não é. Se tiver uma pousada lá que faliu, porque o Estado mandou fechar a praia por causa de uma bobagem dessas, o Estado tem que pagar? O Estado tem que pagar. Legal? Professor, como é que é isso? Agora, aplicando na regra privada. Vamos lá? Então, agora, comparando, tá? Meios e defesa. Você vai colocar o seguinte. Que, na responsabilidade do tipo privado, não existe esse tabelamento. Não são apenas essas quatro formas que um particular tem para tentar evitar, para tentar se defender de uma acusação de dano. Então, no direito privado, o acusado tem qualquer meio de defesa que ele poderá alegar a hora que ele quiser. Tá bom? Então, ele tem qualquer meio de defesa. Então, nós não temos esse tabelamento. E, para encerrar, aquela parte que talvez seja a mais cobrada... Responsabilidade do agente público. Primeira coisa, então, gente. Olha só. Deixa eu colocar aqui, né? A nossa tradicional letra A. Agente público no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, agindo rigorosamente dentro de suas competências, ele é considerado impessoal. Ele é considerado impessoal. Sabe o que isso quer dizer? Coloca aí no seu caderno. Quer dizer, gente, que não é permitido a vítima querer processar o agente público nesse caso. Não pode. Então, veja bem, ó. O Estado é culpado pela prisão de um cidadão, né? Indevido. Aquele cidadão não cometeu crime algum, mas o Estado se enganou e achou que era ele. E aí, o juiz de direito expediu uma ordem de prisão. O delegado de polícia foi até a casa do cara, algemou o cara e foi ele preso. Depois provou-se que aquele cara não tinha feito nada. Pergunto, esse cara pode processar o delegado de polícia? Claro que não, né, gente? Porque o delegado de polícia está no estrito cumprimento de seu dever legal. Quem errou não foi ele. Quem errou foi o Estado, por não ter tido meios suficientes para identificar quem era o verdadeiro culpado. Então, nem o Estado, quer dizer, nem o delegado e nem o juiz poderão ser responsabilizados. Quem vai ser responsabilizado é o Estado. Legal? Então, aqui, ó. Primeira coisa, agente público, estrito cumprimento do dever legal é considerado impessoal. Segunda coisa, meus amigos, letra B. Olha só. Como regra geral, não se admite não se admite processar diretamente o agente público ainda que ele tenha agido com dolo ou culpa. para o artigo 37, parágrafo 6º da CF, ele diz que cabe ao Estado responder pelos atos de seus agentes. Jóia? Então, como regra, coloco a letra E aqui, não se admite, tá? Como regra, não se admite. Tá bom? Agora, excepcionalmente, meu Deus do céu, dedo de estivador nesse tecladinho, não dá certo, né? Excepcionalmente, excepcionalmente, a vítima poderá optar em processar o agente público específico, tá? peraí que a Siri falou comigo, gente. Ó, então, excepcionalmente, a vítima poderá optar em processar o agente público específico, tá? Em que circunstâncias, em que regras, senhores? Ele poderá optar em processar o agente público específico, no caso de dolo ou clara culpa do agente público, tá? Clara pública, tá? Clara culpa do agente público, perfeito? Se tiver muito evidente, mas, nesse caso, nesse caso, gente, se a vítima preferir fazer isso, aí, então, a vítima, né? O agente público, ele vai responder com uma pessoa privada comum, tá? Com uma pessoa privada comum, ok? Ele não vai responder da forma pública, ele responde com uma pessoa natural, ficou? Ah, professor, entendi. Então, o agente público, ele é impessoal e, como regra, tem que processar o Estado e não o agente público. Isso mesmo. agora, olha isso aqui que importante. Quando que o agente público será responsabilizado? Peraí, eu coloquei uma coisa aqui, é errada, né? Então, quando que o agente público será responsabilizado? E, nesse caso, como se faz? Olha lá. Então, para você responsabilizar o agente público, ele precisa deixar de ser impessoal. ele precisa deixar de ser impessoal. Ou seja, o agente público precisa agir com abuso de poder ou de forma ilegal. A vítima processa o Estado e, depois, o Estado. E, depois, o Estado cobra do seu agente causador em uma coisa que a gente chama de ação de regresso. Ou seja, aquilo que o Estado pagou para a vítima, o Estado vai cobrar de volta sobre seu agente público. Legal? Então, vamos recapitular isso aqui, ó. Agentes públicos, meus amigos, como regra geral, não podem ser responsabilizados quando estiverem cumprindo seus deveres legais. porque eles estão no estrito cumprimento do dever legal e, nesses casos, quem haverá de responder será o Estado. Ok? Agora, a vítima, eventualmente, pode preferir processar o agente público que agiu com dolo, que agiu com má fé. Tá bom? O simples fato do agente público ter agido com dolo, culpa clara ou má fé, significa que ele agiu com abuso de poder ou de forma ilegal. Tá? Mas veja o que você escreveu. Mesmo nos casos de dolo, culpa, má fé e tudo mais, a regra é que se processe o Estado. o Estado. Então, mesmo nesses casos, a vítima processa o Estado, só que o Estado depois vai poder cobrar de volta do seu agente público em ação de regresso. Capitou? Ah, mas a vítima é teimosa, a vítima quer processar o agente público específico. Bom, então, se ele quiser, deixa de ser responsabilidade do Estado, tá? Deixa de ser, e passa a ser responsabilidade privada comum. Tá bom? Então, só para a gente finalizar agora últimos dois minutinhos. Vamos lá? Item quinto. Como que o Estado pagará a indenização? e aqui são apenas duas regrinhas, hein? Quando for pequeno valor, mas o que é pequeno valor? na esfera federal até 60 salários mínimos. Os Estados e Municípios, meus amigos, podem definir os próprios limites, tá? Podem. E caso eles não definam os próprios limites, serão 40 salários mínimos. para estados e 30 salários mínimos para estados e para municípios. Então, quando for de pequeno valor, olha, anota isso aí, é pagamento em dinheiro e em até 60 dias por RPV. Significa requisitório de pequeno valor. Essa é a primeira regra. segunda regra. Acima do pequeno valor, né? Acima do pequeno valor, é pagamento por por pecatório. Entendeu? Simples assim. Ah, professor, mas e se o camarada preferiu processar o agente público ao invés de processar o Estado. Nesse caso, gente, o agente público respondendo como pessoa comum, ele paga com o seu patrimônio, ele paga com o dinheiro que ele tem na conta e acabou. Tá bom? Então, meus amigos, a regra para a responsabilidade civil dentro dos padrões de um concurso TRN significado são essas daqui que nós temos que deixar bem claro na cachola complementando outra aula que eu já dei que foi a aula de evolução dos modelos e definição das teorias. Bora fazer a revisãozinha e encerrar este nosso papo que eu já estourei o limite de tempo aqui, hein? Olha lá. Então, vem comigo. Primeira coisa que nós vimos. subindo. Escrevemos para um dedéu, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha lá. Então, a responsabilidade do Estado e do servidor público. Nós vimos as regras públicas e a quem elas são aplicadas em primeiro. Olha lá. Então, definimos a quem, depois nós escrevemos quais são essas regras públicas, os meios de defesa, a responsabilidade do agente público e como o Estado pagará a indenização. E a última coisinha que eu vou colocar aqui e vou me despedir de vocês na sequência porque já acabou o meu tempo, é o prazo prazo prescricional. Qual é o prazo prescricional para alguém alegar danos que tenha sofrido pelo Estado ou por seus agentes públicos? em regra cinco anos. Legal? Em regra cinco aninhos. Ok? E com isso, então, meus caras, a gente encerra essa aula e vocês agora têm um super material de responsabilidade civil do Estado e de seus agentes para esse concurso unificado do TRE que você vai somar com uma outra aula anterior que eu dei sobre evolução dos modelos, nome das teorias, piririm, poroló, tá bom? Faça o máximo de questões sobre o tema que você puder na nossa plataforma do QC, porque com isso você vai fixar cada vez mais tudo isso que a gente estudou junto. Valeu? Fiquem bem, todos fiquem bem, estudem bastante e obrigado, gente. Tchau.